Música E aí pessoal, tudo bem? O que é Falar Tour? Vamos abrir os baús do Clash Royale junto com o meu pai Isso aí, a gente tem um baú mágico 3 de ouro, 2 Gretzio da coroa Tu que escolhe a Horde Tu que manda hoje Esse aqui Vamos abrir um de ouro primeiro O ourinho 3 servos Horda de servos Foguete Mini P.E.K.K.A E Tesla Tá bom O importante foi a Horda e o ouro Vamos deixar o baú mágico pro último Isso, vai ficar impressionante O ourinho Horda de servos, 2 4 esqueletos 20 Bárbaros de elite E 3 gigantes Isso aí Por enquanto o que tá valendo é o ouro e as hordas Aham E o próximo terceiro baú de ouro Aham O gigante real 6 Bárbaros de elite 29 Zap 19 3 Mosqueteiras Porque são 3 Mosqueteiras Isso aí E E agora tu vai abrir um gratis ou da coroa? Da coroa Vamos lá Não, acho que o gratis O gratis O ourinho 3 flechas 7 flechas 1 Mega servo Finalmente uma épica no baú Um tornadinho, né? Aham Isso aí Agora vamos pro segundo baú grátis Aham O ourinho Uma cabana de goblins De 8 Bárbaros de elite Isso aí Agora o baú da coroa Hup Nossa, bastante ouro 2 gemas Muito importante 9 hordas de servos 42 morteiros E 6 foguetes E Um golem Nossa, é novo? Aham O golem é tribão Vamos ver depois Vamos testar ele Desbloqueado Agora vamos ver Falta o baú mágico Tantantantam Mata ele Vai ganhar alguma coisa que parte Vamos lá 500 de ouro Bom Uma mini peca 2 foguetes Vamos lá Vem alguma coisa nova Bola de fogo 41 flechas Será? Vamos lá Oh, 2 golems Além de ganhar Já podemos Ganhar um nível Com ele Aham Vamos mostrar Bota lá no baralho No deck Vamos mostrar O que é o golem Olha Por ele lá embaixo Vamos ver Acho que deve ser O mesmo fundo Aqui ó O lado das mosqueteiras O que é que vai melhorar Para a gente Salve ele Boa Legal Esse aí é aquele Que ele explode E vira 2 Aham Olha só Também dá para Envoluir a mosqueteira Não, mas deixa quieto aí Mostra o deck Que a gente tem usado Ó Meu pai usa esse Eu uso esse E esse É isso aí E agora O que o pessoal Tem que fazer Deixar seu like E se inscrever no canal Isso aí é muito importante Se quer que a gente continue Com os videozinhos De abrir baú E batalhazinha Do Clash Royale Tem que mandar nos comentários Certo? Uhum E? Tchau Tchau Tchau